Dia 16 de maio de 2014, como encerramento da 19ª semana de comunicação da FACOP, aconteceu no auditório Azaleia uma palestra sobre tendências e estudo de mercado, ministrada pelo sociólogo e publicitário Fábio Mariano Borges. Ele ressaltou um pouco sobre o comportamento do consumidor. Não só a palestra dele, como todas as outras da semana, trouxe bem à tona, do meu ponto de vista, o conteúdo que os professores têm trabalhado com a gente na sala de aula. É importante para a gente entender de que forma prática a gente vai colocar isso na nossa vida. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer e, de repente, abrir a nossa mente para conseguir pensar da forma que a gente tem que pensar e trazer essa tendência que, de repente, o futuro precisa. É muito importante, né, para a gente se preparando cada vez mais, o que a gente vai enfrentar quando a gente se formar, para a gente ver como que é a pesquisa mais, na prática, mais a fundo. O publicitário Fábio Mariano ressalta as condições favoráveis do mercado para quem quer trabalhar na área de tendências e pesquisa. Enfatiza que esta vertente está em constante crescimento. Excelente está em crescimento. Por vezes parece um pouco difícil, porque é um mercado ainda novo no Brasil, mas está crescendo bastante, tanto nacional como também internacionalmente. Para Fábio, o profissional deve ter uma característica fundamental para exercer a função e se destacar na carreira. Curiosidade, isso é fundamental, né, e pouca vergonha na cara. Pouca vergonha para perguntar, para pesquisar, para investigar, para ir a fundo na vida alheia. Dificuldade consigo mesmo, porque as pessoas têm, em geral, todos nós temos muitas pré-emoções e temos resistências em perguntar da vida para os outros. Então a gente sempre está pensando, ah, acho que eu vou invadir a privacidade. Essa é a principal dificuldade. Depois, quando transcende isso, maravilha. O aluno Jonathan Freire, do quinto termo de publicidade, fez uma caricatura de Fábio Mariano e a entregou ao final da palestra. O professor do curso de publicidade, Anderson Cirilo, ressalta a importância da pesquisa para que as marcas entendam as tendências do mercado. Em vez de ser um exercício de futurologia, somente pela futurologia, eu acho que é o objetivo de trazer a oportunidade para que as marcas entendam o que está por vir e se preparar para isso. Então, o estudo de tendência, principalmente através das técnicas de pesquisa, justamente abre um campo muito grande para que as marcas entendam o consumidor hoje, o que ele objetiva e o que ele pretende para frente e se preparar para oferecer a solução dessas necessidades através de produtos e serviços. Você ter condição de não ser pego, não ser atropelado pela onda do futuro. É aquela história, se você sabe que está vindo um tsunami, você não vai ficar ali na beira da praia esperando a onda chegar e te levar embora. Então, é a mesma coisa, quer dizer, o consumidor e as tendências do mercado são uma grande onda que podem varrer a tua empresa e a tua marca se você não souber entendê-lo, não souber aproveitar isso e surfar essa onda de maneira positiva e não ser levado por ela. A coordenadora do curso, Larissa Trindade, enfatiza os resultados da 19ª Semana de Comunicação Social da FACOP. Foi bem positiva, eu acredito que todas as palestras contribuíram com a semana, nós tivemos bons palestrantes, temas bastante variados e também saímos um pouco dos temas tradicionais. Eu fico bastante contente, acho que a gente encerra muito bem a 19ª Semana. Gabriel Tibaldo, na 19ª Semana de Comunicação Social da FACOP.